Olá, bom dia! São 11 horas e 30 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o Dayan Morandi, presidente da LX Group. O tema da nossa conversa é o marketing esportivo. Neste ano, a expectativa é que somente o investimento em patrocínios chegue a 62 bilhões de dólares em todo o mundo e o gasto com direito de transmissões atinge a 45 bilhões de dólares. É sobre esse rico mercado que vamos conversar com o Dayan. Se você acompanha os esportes americanos, deve conhecer o Cairo Santos, o único brasileiro a fazer parte da NFL. Todo o trabalho da marca do atleta é feito pelo Dayan e pela LX. Por isso, sua participação é muito importante para nós. Escreva aqui na área de comentários do Facebook sua pergunta que o Dayan responde para você no segundo bloco. Mas antes de bater nossa bolinha com o Dayan, vamos para o nosso telão ver o que vai movimentar a economia nesta semana. Começo com o giro das informações quentes do dia. A bolsa de valores está em alta de 0,36% aos 65.735 pontos. A segunda tela mostra o dólar comercial em queda de 0,25% aos R$ 3,12. Para fechar o giro desta manhã de segunda-feira, os destaques do www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site, base aliada, Temer libera R$ 19 milhões de emendas de ministros tucanos. Em seguida, mais aqui à minha direita, eleição da Assembleia Constituinte na Venezuela é rejeitada por vários países. E mais próximo de mim, termina hoje o prazo para os contribuintes aderirem ao programa de repatriação de recursos. Lembrando que, além desse conteúdo digital, a capa da edição impressa desta semana é uma homenagem ao fundador da Editora 3, Domingo Alzu Garay, que faleceu no início da semana passada. A revista que está nas bancas é um documento histórico e uma maneira de você entender como nasceram marcas importantes da imprensa nacional, como Isto É, Senhor, Status, Planeta e, claro, a Dinheiro. Voltando para o nosso telão, a agenda da semana e os dados que podem mexer com o seu bolso, seus investimentos e o seu negócio. Começando hoje, segunda-feira, o dado que vai ser apresentado é o do México, PIB preliminar do país no segundo trimestre. A expectativa é de uma deflação de 0,7% no trimestre, o que vai reduzir o PIB anual do México de 2,8% para 1,6%. Terça-feira, 1º de agosto, vamos ficar de olho na ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que preparou esse documento para justificar a queda de um ponto percentual da taxa Selic. O mercado vai observar quais são os sinais para a manutenção desse ritmo da redução da taxa básica de juros, o que pode mudar a expectativa do ciclo desse afrouxamento. Já na quarta-feira, vamos para os Estados Unidos saber como foi a variação de vagas de emprego no setor privado. Os analistas projetam a criação de 30 mil vagas a mais do que no mês anterior, que havia sido de 151 mil postos de trabalho. Passamos para a próxima tela e a quinta-feira, Reino Unido define sua nova taxa básica de juros e todos acreditam que haverá manutenção. Será uma surpresa se houver qualquer mudança no juro básico de 0,25% ao ano. E para fechar a semana, voltamos para o Brasil e a divulgação da produção e venda de veículos em julho. No mês passado, que marcou o fechamento do primeiro semestre, houve um avanço de 23,3% na produção na comparação com o período de janeiro a junho de 2016. A produção e a venda de carros também haviam crescido no mês de junho, de 15,1% e 13,5% respectivamente. É bastante provável que os indicadores continuem em alta no mês de julho. E o destaque do programa de hoje, da nossa semana, é o marketing esportivo, o que muda nesse mercado bilionário que está a cada dia mais adaptado à era digital. Para vocês terem uma ideia da importância global dos esportes, o governo chinês está incentivando essa indústria que poderia movimentar mais de 800 bilhões de dólares até 2025, segundo dados da Nielsen Sports. Daiane, para dar um pontapé inicial no nosso papo, o que mudou no marketing esportivo nos últimos anos? Seja bem-vindo. Márcio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse assunto que toma o nosso dia a dia, que são as mídias digitais. E eu acho que essa é a principal mudança no esporte nos últimos anos. essa presença que os clubes atletas têm hoje dentro das mídias digitais. Essa revolução digital possibilitou muito ao esporte mundial expandir a sua presença global. Então, hoje, através de redes sociais, através de grandes canais como o YouTube, por exemplo, os clubes podem se comunicar diretamente com qualquer base de fãs aonde eles tenham interesse, seja na China, seja no Brasil, seja na Europa ou seja nos Estados Unidos. A unificação do mundo através dos meios digitais possibilitou que o esporte seja muito mais globalizado hoje. Tanto que nós já nos acostumamos a ouvir os termos de Copa Digital ou de Olimpíadas digitais. O que vão ser essa Copa e Olimpíadas digitais? Quer dizer que ninguém mais vai ficar na frente da televisão pra acompanhar os esportes, enfim, os jogos? Eu acho que tá havendo uma mudança no comportamento do consumidor de mídia e a segunda tela vai deixar de ser segunda tela em breve. Eu acho que tá muito perto a hora onde todo mundo vai começar a assistir os grandes eventos no seu tablet, no seu celular, no seu computador, através do streaming. Isso pra mim já tá muito claro, já tá havendo essa mudança no comportamento, no cenário da mídia mundial e possivelmente nós vamos estar acompanhando os principais eventos esportivos nas nossas plataformas digitais. E todos estão preparados pra isso, Dayan? Quero dizer, tanto o público, o receptor, o cara que tem o seu celular, tá adaptado, tá preparado pra essa mudança e também as mídias tradicionais que também vão ter que perder esse domínio que tinham e o controle que tinham dessa exposição. Na minha opinião, o consumidor já tá preparado pra essa mudança. Pra ele já tá sendo um anseio por ter acesso a esse conteúdo digital dentro dos seus smartphones ou tablets. Porque hoje você já usa o telefone pra fazer ligações, pra conversar com seus amigos, com seus parentes distantes. Por que não utilizar pra assistir TV quando você tá no caminho do trabalho? Então eu acho que isso, da parte do consumidor, o consumidor já tá preparado. Da parte das mídias, eu acho que elas ainda precisam repensar o modelo de negócios pra que faça sentido elas investirem em novos meios, porque além de tudo elas precisam propor conteúdo de alta qualidade com a mesma velocidade de entrega do que ela já tem hoje na plataforma da televisão. E o que que a YouTube TV, por exemplo, pode mudar nessa relação? Eu acho que a partir do momento que um player de mídia se coloca como a opção de revolucionar o modelo de entrega de conteúdo, onde você pode talvez ter a possibilidade de assistir TV ao vivo ou escolher o conteúdo que você quer assistir ou que você quer comprar, eu acho que isso muda muito a forma como as pessoas vão tratar o conteúdo daqui pra frente, porque hoje você tem uma assinatura de TV a cabo onde você tem centenas de canais onde você não consome nem 10 ou 20% daquele conteúdo semanal. E a partir do momento que você puder fazer a escolha do que você realmente quer consumir, o custo vai ser muito menor pro consumidor. Já existe essa possibilidade, você que tá uma temporada nos Estados Unidos, desde novembro do ano passado nos Estados Unidos, existe já isso lá, por exemplo? É, o que eu tô acompanhando nos Estados Unidos é que já tem esse movimento lá nos Estados Unidos, alguns grandes players de mídia, eles já estão se movimentando pra possibilitar que as pessoas tenham acesso à sua grade de conteúdo dentro das plataformas digitais, dentro do seu smartphone. Então você já consegue hoje ter acesso a um plano de TV a cabo que você pode, através do seu celular, assistir toda a programação e escolher exatamente o que você quer acompanhar em tempo real, tá? Seja na tua casa ou seja a caminho do trabalho ou seja em um evento que você quer ver o replay de um lance. Não é mais aquele ponto fixo que você tinha que ficar parado olhando, né? Você consegue... O compartilhamento é diferente ali também? Não, a entrega de conteúdo agora é móvel, né? Então, é a evolução do replay. Então, se você tá no estádio e quer ver o lance novamente, você pode estar ali com o teu celular olhando a jogada e falando, é, foi impedimento. Foi ou não foi, né? É a grande dúvida, né? Acho que foi, hein? Acho que foi. Dan, pra quem tá nos assistindo, qual é um grande exemplo que você vê de uma TV ou de uma mídia adaptada já a esses novos tempos? Eu acho que a Netflix, ela já tá revolucionando o modelo como as pessoas assistem TV, tá? A Amazon também já tá proporcionando uma nova, um novo tipo de entretenimento. Acho que o YouTube, ele tá caminhando pra se tornar um dos principais players de conteúdo também pras pessoas. Eles já, esses grandes players, eles já estão revolucionando a forma como as pessoas acompanham a TV. Nós temos outros grandes exemplos dos esportes americanos, por exemplo, como o Game Pass, que eu acho que é uma plataforma fantástica pra quem quer acompanhar a NFL, né? Porque você tem todo o conteúdo dos jogos em tempo real, você consegue assistir o replay em tempo real, você consegue assistir os outros jogos no mesmo momento que eles estão acontecendo. Tudo isso através da TV digital, o que é uma plataforma fantástica. Você tem o próprio UFC, onde você consegue comprar todo o pay-per-view pra assistir no seu computador, no seu tablet, no seu celular, tá? Você tem agora a Globoplay, que também permite você ter acesso a todo o conteúdo da Globosat. Então, eu acho que assim, já existem vários exemplos de como as pessoas já podem consumir conteúdo de maneira digital. Conteúdo da TV no meio digital. Muito bem. Vamos parar um pouquinho aqui e fazer uma pequena pausa, Dayan, pra quem está nos assistindo, fazer alguma pergunta pra você aqui na área de comentários do Facebook. Voltamos em dois minutos. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora, é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. Comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, por exemplo, do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez, em última instância, ao mercado. Se você acha que investir em Bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa. Dinheiro em Ação, com Cláudio Gradiloni. O programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana, no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. A gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade. No final da semana, a íntegra, para você assistir como quiser e quando quiser. Eu queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. De volta com o Dayan Morandi, presidente da LX Group. Dayan, só vou dar um abraço aqui para o Orlando Merluzzi, que nos acompanha sempre aqui. Ele parabeniza pelo tema, mas ele fala que, a propósito, poderíamos ter visto no exato momento ontem, que o primeiro gol do Corinthians contra o Flamengo foi absolutamente legal e anulado indevidamente. É a história das pessoas estarem com seus smartphones ali, podendo acompanhar o jogo ao vivo que você acabou de comentar, né? Acho que cada vez mais vai ter essa pressão também ali durante o jogo. Mas o que eu queria comentar com você e começar o nosso segundo bloco é falando um pouco do trabalho que vocês têm feito com o Cairo Santos. O Cairo, um atleta da NFL, um futebol americano que não é o esporte mais popular do Brasil, mas tem atraído muita atenção. Como é formar a imagem de um atleta brasileiro nos Estados Unidos para um mercado como o brasileiro? Bom, Márcio, para quem está acompanhando aí e não conhece, o Cairo Santos é o único brasileiro profissional da NFL. Ele é kicker do Kansas City Chiefs. E acho que tem sido um prazer enorme ter feito, fazer esse trabalho com o Cairo porque a NFL está ganhando uma audiência muito grande aqui no Brasil nos últimos anos. O crescimento da audiência no Super Bowl esse ano foi de aproximadamente 30% em relação ao ano passado. E a presença do esporte aqui está sendo cada vez mais forte. Tanto é o número de clubes de futebol americano que já estão em atividade aqui hoje no Brasil. Inclusive o Cruzeiro está tentando já profissionalizar todos os atletas do time de futebol americano. E o trabalho com o Cairo está sendo muito especial porque ele é o primeiro brasileiro na NFL e a gente está podendo contar toda essa história aqui para o Brasil. Em um momento onde o Brasil está tão carente de ídolos, a gente está conseguindo formar um novo ídolo aqui para o Brasil. Num esporte que a gente nunca imaginou que o Brasil seria destaque. E hoje ele é destaque. O Cairo tem feito temporadas excepcionais, tem sido muito decisivo para as vitórias do Chiefs durante a última temporada. E isso é muito prazeroso de trazer aqui para o público do Brasil. porque as pessoas se espelham em quem é vitorioso. E o Cairo está sendo vitorioso em um dos esportes mais competitivos do mundo, em uma das maiores ligas dos Estados Unidos. E até nas redes sociais é muito importante ver que pegou o bordão do Everaldo Marques na ESPN, o Cairão da Massa, né? Quando vai... É o Cairão da Massa e o Zica das Bicuras. É muito legal, é muito bacana. E como que é construir essa marca do Cairo, essa imagem dele? Porque acho que tem uma diferença entre você só vender o atleta ou construir essa imagem do vencedor, né? Bom, Márcio, isso eu acho que é um pouco do segredo da LX, tá? Nós temos uma metodologia única de trabalho onde a gente consegue, através do mundo digital, expandir a presença dos atletas nos mercados onde é do interesse. Então, no caso, como o Cairo, nós temos o interesse de torná-lo mais conhecido aqui no Brasil, foi desenvolvido todo um planejamento de mídia digital para que a gente possa trazer o Cairo para dentro do mundo das redes sociais e expandir a presença dele junto aos fãs do esporte, que acompanham tudo o que acontece de NFL, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, e também popularizar a imagem do Cairo. Então, para isso, nós temos vários formatos de ativação. Além de trabalhar toda a identidade do Cairo, nós desenvolvemos a marca dele, criamos produtos com ele, também desenvolvemos o Camp do Cairo Santos, que tem como objetivo trazer toda a parte técnica da NFL aqui para o Brasil para profissionalizar ainda mais os atletas que estão começando aqui, e poder proporcionar a eles acesso a tudo o que acontece dentro do meio de treinamento da Grande Liga lá nos Estados Unidos. Então, hoje, em apenas um ano e meio de trabalho, nós já conseguimos praticamente entregar dois Camps com o Cairo aqui no Brasil, dois Training Camps, onde nós tivemos a presença de mais de 400 atletas nesses dois Camps. Nós acabamos de fazer a segunda edição, alguns dias atrás, no Campo do Nacional, ali na Barra Funda, em frente ao CT do São Paulo. Estiveram presentes 200 atletas da modalidade. Nós tivemos jogadores do Santos, do Cruzeiro, do Corinthians, de várias outras equipes. E isso tudo é parte do programa de embaixador da NFL, que tem como objetivo trazer essa popularização do esporte aqui para o Brasil. E o Cairo, sendo embaixador, nós temos que ter um cuidado redobrado com a imagem dele. Então, tudo que é feito em relação ao Cairo, desde a presença dele na mídia ao que vai ser publicado nas redes sociais, é bem pensado, é bem planejado. Nós tomamos cuidado com a produção do conteúdo, com a produção da imagem, entendeu? Para quê? Para que as pessoas possam realmente enxergar o que acontece na vida do Cairo, exatamente. Que é toda aquela questão da determinação, do foco, do comprometimento, de ser o melhor. Que é isso que o Cairo está buscando. E é isso que a gente quer passar aqui para o Brasil. Daiane, você está me falando que é muito mais do que vender uma imagem, mas construir a marca de um atleta. Por que no Brasil, com milhares de atletas e até mais conhecidos que o Cairo, parece muito difícil essa construção de marca de atleta brasileiro? Eu acho que não existe essa cultura aqui no Brasil como existe fora. Os atletas, eles não saem da casa deles para treinar ou para praticar alguma modalidade, já pensando em como vai ser o futuro deles fora do esporte. Então, eu acho que a barreira cultural ainda é muito grande. Os atletas, eles não têm a consciência de que eles realmente precisam de alguém para assessorá-los, para criar a sua marca, para aumentar a sua presença, para instruí-los sobre aonde está presente, como está presente, para criar o seu mix de comunicação, entendeu? Para criar a sua relação com o público, com patrocinadores, para aumentar a sua presença diante da mídia, seja dentro ou fora de campo. Mesmo aqueles que são patrocinados por grandes marcas, não conseguem construir essa marca individual, né? É sempre meio atrelado a essas grandes marcas esportivas. Não, a grande maioria dos jogadores, eles não constroem a sua própria marca. Alguns tentam, mas acabam desistindo no meio do caminho. Porque, assim, construir uma marca é como construir uma empresa. Você está trabalhando a tua marca, você precisa ter o site, você precisa ter as suas redes sociais, você precisa ter assessoria de imprensa, você precisa ter um mix de comunicação, você precisa ter a parte administrativa, você precisa ter a parte contábil. E é aí que a gente entra para ajudar os atletas. Porque desde a parte contábil, a parte de execução, a gente está trabalhando junto com ele, para dar o auxílio que ele realmente precisa, para que ele tenha certeza de que tudo que ele está fazendo reflete o profissionalismo dele no esporte que ele pratica. E a NFL enxerga no Brasil um potencial de mercado? A NFL enxerga no Brasil, a gente tem percebido que o Brasil já é o terceiro mercado para a NFL no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do México. O programa de embaixador é um exemplo de que eles realmente já estão investindo aqui no Brasil. A presença do Cairo, os eventos do Cairo, a própria transmissão das partidas aqui, que tem sido muito maior, tem despertado ainda mais o interesse do público consumidor aqui. E com certeza, eu acho que a NFL só vem a crescer nos próximos anos, acho que o público brasileiro tem que esperar, sim, nos próximos anos, uma partida aqui no Brasil, porque o brasileiro está ali, está louco para consumir. Seria incrível ver uma partida na NFL aqui, como a NBA traz de vez em quando os times para fazer a pré-temporada aqui. Não, seria espetacular, ainda mais porque a temporada da NFL está cada vez mais gigantesca, cada vez mais explosiva. Eu estive agora no último Super Bowl, eu pude acompanhar a festa de perto, é impressionante a estrutura montada para o Super Bowl, a feira que antecipa o evento, todas as atividades que são feitas em torno daquela partida, é algo espetacular. É tipo uma final de Copa do Mundo mesmo, e eu acho que o brasileiro merece ter essa experiência aqui, viu? Muito bem. Daía, obrigado pela sua participação no programa de hoje e obrigado a você pela companhia neste Dinheiro na semana de 31 de julho de 2017. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se e fique por dentro de todas as novidades diárias da TV Dinheiro. Nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música Bola Tchau Música